Brasil em Foco Muito menino, a gente está aqui no momento No padrão de lanche para a Marabonga Ele, o nosso mentor Apresentador Ricardo Arruda Que vai estar com a gente no programa Brasil em Foco Nessa quinta-feira Inteligência emocional É com ele Vai ter a presença do carioca Músico, nosso querido Vicente Teles, vai ter a presença da japonesa Sueli Busch, carioca Sueli Saad e ainda Da representante da ABLA Academia Dois Desenhos de Letras, Jacqueline Teles Eu será ser esse, cabeça chata, Ricardo Arruda Tudo isso no programa Brasil em Foco, na quinta-feira Às 21 horas, através do YouTube Da Rádio G-Show Um abraço para o meu gelúcio G-Show, maciá Ricardo Arruda, com ele ninguém muda Se não quiser mudar, mas se quiser mudar A vida se quiser apresentar Se quiser melhorar Ele vai monitorar